Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de achadinhos na casa e vídeo, então você já fica ligadinho aí, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Vambora começar pra esse vídeo não ficar muito longo, hein? Vamos começar com esse jogo de panelas R$109,90 com 5 peças, modelo Copacabana, da marca EIRILAR. Bem bonitinhas, ó, bem funcionais, uma média, uma menorzinha, leiteirinha e a frigideira. Achei bem bonzinha o preço e o conjunto também. Aqui eu mostro pra vocês esse copo pra cerveja, chope, eu acho muito bonito fazer um jogo assim quando a gente vai receber amigos, embora a gente não bebe bebida alcoólica, mas eu acho muito bonito ter assim, até questão de servir pros seus convidados, né? Fica muito bonito. Continuando, né? São copos, esses copos muito bonitos que eu achei aqui pra você botar água, sabe? Fazer mesa posta, mas com água, suco também, muito bonito. Tem esse modelo aqui, ó, R$17,99, que é um modelo relativamente mais simples, mas não deixa de ser muito bonito também. E é uma excelente opção pra mesa posta. Tem esse aqui também, que é um pouco mais longo, ó, bem longo, bem bonito. E tava R$19,99, se eu não me engano, R$17,99. Pratos, pratos e mais pratos. As pessoas que gostam de mesa postam ser apaixonadas por pratos. Eu amei esse azul com amarelo, achei muito bonito, muito. Esse branco aqui também, muito bonito também, que é estilo aquele suplá que o pessoal tá usando, sabe? Esse aqui também mais bonitinho. Olha esse suplá que é diferente, gente, de mogno. Tava suplá de mogno, ó, R$16,99. Muito bonito. Tem esse aqui, ó, esse aqui é um prato de melamina. Gente, eu até olhei várias vezes pra ver se era realmente de melamina, porque nunca que eu ia dizer que esse prato é de melamina. Nunca, nunca mesmo. E aí eu continuo mostrando pra vocês aqui, ó, voltei lá pro melamina, porque eu não fiquei conformada, ó. Melamina, sobremesa, abacaxi verde, ele é realmente de melamina. Mas a aparência não parece nada disso, né? Tem outros modelos lá também, bem bonitos. Esse aqui também é bem bonito, esse amarelinho aí com azul e rosa. Muito diferente. Tem o branco, que é o clássico, esse aqui é de cerâmica. De porcelana, perdão. Muito bonito também. E tem esse outro modelo aqui também, fundo. Também muito bonito. E esse aqui eu gostei pelos detalhes. Olha que lindo esses detalhes, gente. Sério, olha. Achei muito bonito. Aí tinha o prato fundo, o prato raso. Olha, é muito bonito. Aí tinha também o prato raso, perdão, e o prato de sobremesa. Tudo do mesmo modelo. Tava R$19,99. O outro tava R$29,99. E o outro também R$29,99. Muito bonito. Olha esse açucareiro. Vocês sabem que eu sou a louca do cinza, né? Mas esse cinza e verde tava a coisa mais linda. Eles colocam como chumbo, né? O tom de cinza que eu gosto. Esse aqui é uma mantegueira. Muito bonita. Verde também. Mas também tinha em tom de chumbo aqui. Tem um porta-frios. Muito bonito também. E tinha um duplo. Pra você colocar seus frios. E arrumar bonitinho na mesa. Muito bonito. E tem o simples também, né? Pra um só. E esse aqui tá R$24,99. E o simples tá R$19,99. Também muito bonito mesmo. Eu gostei demais, ó. Então eu mostro pra vocês todos os detalhes. É de acrílico, tá? Mas mesmo assim é muito bonito. Tem um porta-guarda-napo também. Chumbo, né? O cinza. E verde. Esse verde menta, né? Muito bonito. Olha essa caneca térmica. Ah, achei uma graça. Achei uma graça. Uma graça mesmo. R$24,99. Aqui tem uns potinhos de melamina. Esse aqui cinza, né? Porque a pessoa já tá acostumada com cinza. Apaixonada por cinza. Então a pessoa mostra logo o que? O cinza pra vocês. Também achei muito bonito essas travessas, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Essas travessas brancas aqui. Também são de melamina, tá? E nem parece. Olha que lindo. Muito bonita mesmo, ó. Detalhe, assim. Eu só não vi se conseguia. É isso que eu tô procurando. Que se pode micro-ondas. Essas questões todas. Mas muito bonita mesmo. De verdade. Outro prato muito bonito. Que é um prato gourmet multiuso. Você pode botar bolo. Pode botar pão. Pode botar torta. E é o que a imaginação permitir. Olha esse... Essa trama, né? Esse emaranhado. Que lindo, que lindo. Esse trançado que eu achei muito bonito. R$24,99. Achei muito bonito esse prato. De verdade. Muito elegante. Olha que lindo, gente. Esse saleiro. Ai, eu fiquei olhando e falei. Gente, isso não é um saleiro. Mas é um saleiro. Depois eu... Não, é um saleiro. Olha que lindo. Com essa garrafinha d'água. Muito bonitinho. E ele tava disposto... R$6,99. Baratinho, né? E ele tava disposto, assim, também, dentro de um organizador. Achei muito fofo. Muito fofo mesmo. Continuando na parte de cozinha. Eu mostro pra vocês também essa garrafa... Pode dar água, suco, né? Na verdade, não é uma garrafa. É um azeiteiro. Olha que legal. Ha, ha, ha. E eu achava que era uma garrafa, gente. Tem noção disso? Eu amei essas cerâmicas aqui. Essas... Essas formas ramequim. Tinha uma variedade muito legal. Em preço de R$29,90. Não achei muito barato, né? Pelo tamanho. Porque elas não são muito pequenas. Mas elas são muito pesadas e muito bonitas. Eu acho que isso aqui numa mesa fica incrivelmente linda. Linda, linda, linda mesmo, sabe? Dá uma valorizada. E R$59,99 é essa. E eu mostro pra vocês uma maior ainda. Olha essa aqui. Essa aqui... Tipo lasanha de final de semana. Olha que lindo isso, gente. Eu fico muito louca por essa... Por essa forma. E ela é muito pesada. Muito pesada mesmo. É... Incrivelmente linda pra enfeitar. Garrafas térmicas. Garrafas térmicas. Que são coisas que são super úteis. E que sempre tem modelo diferente. E é que eu faço um pequeno apanhado. Mostrando mais ou menos o preço. Em média R$50,00, viu? Essa branca aqui R$59,90. R$39,90. Mas em sua maioria era R$59,90. Olha essas canecas. Eu fiquei louca por essas canecas. Pena que não tinha branca, cinza. Que são as minhas cores favoritas. Mas o detalhe é maravilhoso. Olha essas floridas também. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu fiquei muito encantada. Olha, R$12,99. Aqui eu mostro umas mais simples também. Mais... Simples não, né? Mais básicas. E essa esmaltada. Que eu achei bem legalzinha. Que parece aquelas de interior. De leite, sabe? Muito legal mesmo. Aqui também tem esse mini coador. Que é um coador de mesa. Que estava R$17,99. Muito bonito também. Muito bonito. Olha que legal, gente. Achei muito diferente. Para pessoas que gostam de coisa colorida. Coisa rosa. Esses potinhos de açúcar. Muito diferente. Achei muito diferente mesmo. Não faz o meu estilo. Mas pode ser o seu estilo, né? Então, muito bonito. Esses organizadores também de acrílico aqui. Esses potes herméticos. Muito bonitos também. Que tem tamanho médio. Tamanho menor. Tudo de um litro e meio. E fica bem bonito na cozinha. Bem organizado. Vale muito a pena. É um pouco caro. Mas vale muito a pena. E aqui eu mostro para vocês também. Esses potes aqui. Que também vêm de lá no Tubarão. Se você não viu o vídeo do Tubarão. Assiste aí. Porque tem desses potes lá também. Só que mais barato, tá? Só vou comentar isso com vocês. E aqui eu quase não trago. Mas eu dessa vez. Eu trouxe roupa de cama. E roupa de cama assim. De casal. Enfim. Tinha uns jogos muito bonitos. Tem esse jogo de cama aqui. R$49,99. Muito bonitinho mesmo. Olha esse cinza, gente. Olha. Olha aqui que lindo. Eu fiquei muito apaixonada, né? Vocês sabem. Do minha paixão possível. Então, relevem o meu coraçãozinho. Até sempre pelo cinza. E eu tinha esse modelo aqui também. Muito bonito. Também R$49,99. Esse aqui é de solteiro. Mas não deixa de ser muito bonito. Muito bonito mesmo esse florido. E aí eu também mostro pra vocês esse jogo aqui. Olha. Que eu achei interessante. São cinco peças. Aqui, ó. Cinco peças. Bem bonitos com colcha. Com porta-travesseiro. Olha. Bem bonito mesmo. R$99,90. Aquele colcha bem grossa mesmo. Olha. Vocês podem ver que tem outras cores também. Eu gostei muito dessa mais clara com o tom de verde. Eu gosto muito. E aqui eu continuo também com o jogo de cama queen. Com outras coisas de cama queen aqui. Mostrando pra vocês. É. E outros jogos muito diferentes. Muito bacanas. De verdade. Olha. Aqui tem um cinza ali embaixo. Também muito bonito. Aqui tem mantas. Todos os tipos de mantas. Pra vocês verem. E tem cinza. Vermelho. Achei esse vermelho muito bonito. Tem esse aqui também. Que eu fiquei na dúvida se isso era o farinha dali ou não. Tem esse azulzinho. Tem o rosinha claro. Tem outros mais estampados. Pra vocês que gostam mais de estampado. Tinha bastante coisa legal lá na Casa Vídeo. De verdade. Eu gostei. Só os preços de algumas coisas que eu não sei se compraria. Aqui tem toalha de mesa. Que são coisas que a gente usa muito. Tem uma toalha de mesa aqui de R$39,99. Tem toalha de mesa de R$49,99. E de R$59,99. Todos os tamanhos diferentes. Pra mesas quadradas. Retangulares. Enfim. Muito legal. Essa aqui eu achei bem bonita. Porque é o tamanho da minha mesa. E tava R$49,99. Mas eu gosto de mesa clara. Eu gosto de toalha de mesa clara. Eu já comentei isso pra vocês. Mais lisa do que estampada. Aqui marmitas. Estamos numa vibe que a gente tem que carregar tudo. Pela questão de higienização. Aglomeração. E questão financeira também. Então eu achei essas marmitas bem diferentes. Essa aqui parece até aquelas lancheiras infantis. R$17,99. Achei muito legal. E aqui os potinhos que você pode usar também. Pra carregar o seu alimento. A sua comidinha. Bem especial. Tem outros potinhos aqui. Maiores. Outros menores. Bem legal mesmo. Esses cortadores. Essas tábuas pra corte. Muito bonitas. Olha gente. De pimentão. Achei o máximo. E de limão. Tava todos R$29,99. Esse aqui é mais simples. Mais básico. Mas também muito bonita. R$19,99. Aí que eu mostro pra vocês o valor. E eu guardei na cabeça. Porque eu achei muito bonito. E esse aqui é um pouquinho mais enfeitadinho. Esse é mais neutro. Mais clássico. Que faz o meu estilo. Mas muito bonito. Muito bonito. Tem esse aqui de corujinha. Pra quem gosta. E muito legal. Tem outros modelos de vidro ali embaixo também. Mas eu não curti tanto. Aqui eu mostro pra vocês a questão de organizar. Vamos organizar agora a casa. Olha que legal essa prateleira. Que vem com dois enfeites. Que são os suportes. A parte de pregar na parede. São esses suportes. Que seria de unicórnio. Achei muito diferente. Pra botar no quarto da sua filha. Pra botar no seu quarto. Se você gosta também. E tava R$99,90. Não é muito barato. Mas o material parece bom. E ficou uma graça na parede. Achei bem legal essas araras. Pra quem gosta de montar o seu closet. Ou sei lá. Enfim. Não quer mais usar o armário convencional. Tinha esse tipo de arara aqui. Que era uma arara mais básica. Que tava. Até dei um zoom aqui. Tava R$79,90. Esse modelo aqui de duas peças. E tinha o seu outro modelo. Que é um pouquinho maior. Que é uma arara master. Tô aqui com o nome. Uma arara master. Que suporta até 20 quilos. E tem prateleiras. Essa aí tava R$149,90. Muito interessante também. E tinha essa aqui também. Que eu achei bem legal. Que era. Mais uma organização. De repente botar na sua área. Quando você vai passar roupa. E aqui sapateiras. Porque a gente sabe que. É até legal pra botar do lado de fora. Do ladinho assim da entrada da casa. Botar uma sapateira. Pra deixar os sapatos sujos do lado de fora. E aqui em cima também. Eu mostro pra vocês. Questão de. De prateleira de vidro. De repente colocar num banheiro. Se você gosta. Eu não curto muito nada de vidro. Porque eu tenho criança. Então né. Eu sempre fico com medo. E tem essas outras. De madeira aqui. Que são bem legais também. Olha. O modelo ali. Até tento filmar aqui pra vocês. Pra ficar melhor. Mas bem diferente. Achei bem legal. Muito legal mesmo. Olha. Muito bonita. Que tem. Parece que são duas prateleiras. Uma né. Uma menor e uma maior. Pra você dispor. O que você quiser. De uma forma mais elegante. E tem. Aqui tem dois valores. Eu fiquei na dúvida. Bem real. Eu achei que esse. O valor dessa maior. É setenta e nove. Cinquenta e nove. E cinquenta e nove. E cinquenta e nove. É essa pequenininha. E a maior. É. Noventa e nove. E noventa e nove. E tem as tradicionais. De madeirinha. Pra você que gosta. De madeira. E aí pessoal. Gostaram do vídeo? Eu gostei de muitas coisas lá. Aquela forma. Bem bonita. A forma branca. Grande. Eu achei maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Mais uma vez. Comenta. Se inscreve. Me siga nas redes sociais. Um grande beijo. E até a próxima.